Onde foi parar todo aquele amor? Por que partiu assim, tô sentindo tanta dor? Tudo ao meu redor, me faz lembrar você Não sei o que é pior, te ver com ele ou não te ter Todo dia eu tento te esquecer, mas eu não consigo Tô pedindo força a Deus para viver Vejo em teu olhar, parece estar feliz Eu tento entender, o mal que eu te fiz Não quero mais chorar, só me enganou Fiz tudo por você e não me deu valor Não quero mais chorar, só me enganou Outro amor Quero Quero Vez-me em teu olhar, parece estar feliz Eu tento entender, o mal que eu te fiz Não quero mais chorar, só me enganou Fiz tudo por você e não me deu valor Não quero mais chorar, não quero mais chorar Eu quero um novo amor, sincero Eu quero um novo amor, sincero Eu quero um novo amor, sincero E sempre vou encontrar Espero, eu espero Onde foi parar, todo aquele amor Por que partiu assim, tô sentindo tanta dor Tudo ao meu redor, me faz lembrar seu ser Não sei o que é pior Não sei o que é pior, te ver com ele ou não te ver Onde foi parar, todo aquele amor Por que partiu assim, tô sentindo tanta dor Tudo ao meu redor, me faz lembrar você Não sei o que é pior, te ver com ele ou não te ver Te ver com ele ou não te ver Quero Outro amor